Oi Manu! Oi gente, a gente trouxe aqui as meninas no playground e a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho como é e depois a gente vai tomar o que Manu? Um sorvete. Ah, a Manu toda linda, toda produzida. Eu vou filmar elas pra vocês. Fala oi Alice. Como é que você fez no vlog? Sério? Olha a Maria, gente. Fala oi Maria. A gente mostra todas as coisas que tem de legal. Fica aquele lá no canto. A piscina, a Maria correndo. Oi, bebe! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. De hoje. De hoje? Amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.